A beleza do filme Alice no País das Maravilhas é incontestável. Os efeitos visuais únicos fizeram deste filme um clássico. E você sabia que inicialmente Anne Hathaway é que ia interpretar Alice? Porém a atriz ficou loucamente apaixonada pela Rainha Branca e preferiu trocar de papel. Mas ainda assim o papel de Alice tinha destino. Era pra ser Amanda Seyfried ou Lindsay Lohan. Foi quando Mia Waskowska chegou, fez o teste e conseguiu o papel. Mais de 70% dessa produção foi filmada em fundo verde. Com isso, a pós-produção impecável foi uma das mais demoradas. De costume, a pós-produção é finalizada meses antes da estreia do filme. Porém com Alice foi diferente. Ela foi finalizada apenas duas semanas antes. Seu esforço valeu a pena. A obra levou dois Oscars. Melhor direção de arte e melhor designer de fantasia. E a obra literária de origem está completando 156 anos. Um clássico.